Uh, 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 uh Impressionei com essa menina, uh, 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 me apaixonei pela afeição Mas essa boca me assina, uh, 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 quando o joelho vai no sol Vem de boca, vem de boca Então vem de boca e faz um boquete do bum Boquete, 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 boquete do bum Boquete, 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 boquete do bum Então vem de boca e faz um boquete do bum E se for feia, tu vai mamar Vem de boca, vem de boca, vem de boca Vem da mesa Toma caralho, toma Vem da mesa Toma caralho, toma Vem da mesa Mama, chama, me diz que me ama Sensacional, a gente fudendo na cama Mama, chama, me diz que me ama Sensacional a gente fodendo na cama Certo, de marquinha e pé, então seria a navidão E no IPTV é o fã do cachorro, cachorro, cachorro Impressionei com essa menina, me apaixonei pela ofensão Mas essa boca me assina, quando o joelho vai no chão Vem de boca, vem de boca, vem de boca Então vem de boca e faz um boquetido Boquet, 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 boquetido Então vem de boca e faz um boquetido E se for feia, tu vai mamar Che o baixo, che o baixo, che o baixo, che o baixo Che o baixo da beleza Toma caralho, toma Che o baixo da beleza Toma caralho, toma Che o baixo da beleza E aí, 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 e aí Seu tempo que mais quer e pé, então se ira na vida E aqui no IPTV é o famoso cachorro, cachorro, cachorro